A gente tá parando a internet, mano. Nossa, o negócio tá doido. Tô gostando demais. Os galácticos. Cinco vídeos em alta no YouTube. Não, foi um absurdo. Essa semana que passou aí foi porrada. Tá sendo, né? O verdadeiro apocalipse, Maru. Nossa senhora. Diferenciado. Tá louco, hein, meu. E a Grof tá com superpoderes. Tô vendo só lá o negócio lá. O primeiro treino, o primeiro dia de tomar pré-treino, o primeiro dia que experimentuei, o primeiro Ironcast, o primeiro... Tudo primeiro, irmão. É, mano. Tudo primeiro. Cinco vídeos em alta no YouTube, sendo dois top 1 em alta no YouTube Brasil. Exatamente. Dois top 2. Os caras desacreditaram do apocalipse. Acharam que ia ser só uma tempestadezinha. Acharam que isso ia bater o vento, né? Tempo fechou. Segura que agora veio o tsunami. Foi um furacão. Bom, hoje nós podemos dizer que a Grof conseguiu reunir os maiores influenciadores do esporte, ou quase todos os maiores influenciadores do esporte. Nós temos grandes personalidades em outros times também, grandes influenciadores também, atletas internacionais, mas que a Grof hoje tem um time de peso, ela tem um time de peso. Nossa, demais, demais. Se você for ficar analisando, desculpa te cortar, Renatão. Eu falo bastante também. Não, é bom. Ainda bem. Mas se você analisar os vídeos que a gente tem aí, que vai ser uma programação anual, que a gente vai ter que fazer já, é muito vídeo bom, cara. É só vídeo de qualidade. Não tem vídeo perdido. Não, o vídeo que a gente fez mesmo ficou bom pra caramba. Bom, a galera curtiu demais. A galera nos juntou demais ali das técnicas que você foi passando. Sim, não, e eu gostei que eu vi que uma galera escreveu lá, caramba, fazia tempo que eu não vi o Renato treinando bem assim, treinando com carga, e você mesmo no vídeo fala. Eu falei. Na hora que o Júlio chegou, eu falei, Julião, o moleque pegou pesado, fez assim, assim, sabe. Falei, pô, que legal, né? Então, assim, foi um trabalho ali que a gente fez, que passou técnicas, a gente treinou de verdade. Fazia, o comentário que mais rolou é, fazia muito tempo que eu não vi o Cariani treinando pesado num vídeo de atleta. Sim, eu vi, foi mesmo, foi muito legal. E eu fiquei feliz pra caramba. Porra, que bacana isso. Fui treinar com o Giga, aí fui chorar com o Giga que eu tava com 5 quilos a menos, aí o Giga falou assim, calma, calma. Você já soltou o vídeo, Giga? Ainda não. Mano, o Giga preparou um segredo pra mim lá. Não vou falar porque tá no vídeo do Giga, depois você escola lá no canal do Giga. Jogou a magia ali, ó. Jogou a magia, eu tenho duas semanas, duas semanas, Fê, pra ganhar 5 quilos. Ô, louco. É, mas é 5 quilos que eu perdi, então é mais fácil. Ah, então tá. Recuperar. Recuperar. Eu tava com 99, caí pra 94. Final do ano, todo o estresse que eu passei, né, cara? E você não come, você não dorme, que tal. Não, sem chance. E agora eu vou aí retomar esse meu 5 quilos. Resgate do Soldado Ryan. Resgate do Soldado Ryan. Verdade. Música Obrigado.